da Ruby Kisses, mas essa aqui, especial, eu não recomendo porque... Olá meninas, olá meninos, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Débora Garcia, maquiadora profissional. Hoje nós vamos falar sobre coleção de maquiagem. É um quadro que nós temos aqui no canal, já fiz da Ruby Rose, já fiz da Vult, e hoje nós vamos conhecer a minha coleção da Kiss New York. Adoro! Vocês sabem aí que a Kiss New York, né, ela tem várias empresas, Ruby Kisses, Ienvy, RK by Kiss, então eu vou mostrar todos os produtinhos que eu tenho dessas marcas, gosta desse tipo de vídeo, gosta de ver produtinho, de saber aí sobre dicas, né, de produtos de uma certa marca. Hoje eu vou falar sobre vários produtos da Ruby Kisses, da Kiss New York. Todo esse grupo, né, um grupo grande aí de marcas, e que tem muita coisa legal. E vou comentar sobre cada um deles, a minha experiência com eles, se realmente é satisfatória ou não. Gosta desse tipo de vídeo, ó, dá like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você recebe a mensagem quando eu postar novos vídeos. Vamos lá que eu tenho bastante coisa pra mostrar pra vocês. Vou começar aqui com a parte de pele, parte de skincare. Eu tenho algumas coisas e eu gosto bastante. Aqui nós temos Ruby Kisses, quando você vê esse loguinho pink com branco, é a Ruby Kisses, tá? E eu tenho essa máscara de carvão detox. É muito boa, muito bacana mesmo pra pele. Remoção de cravos, limpeza de poros, controle de oleosidade. Remoção de cravos? Depende se os seus cravos, eles são mais superficiais. Se forem muito profundos, acredito que não dê certo. Limpeza de poros e controle de oleosidade dá pra gente sentir muito. É bacana quando você for fazer a sua maquiagem, passa essa máscara, né, limpa a pele, passa essa máscara, remove. E aí você faz a sua make, porque realmente faz uma limpeza profunda. E a oleosidade, ó, ela suga com tudo. É muito, muito bacana mesmo. Eu vou tentar ser breve, tentar ser bem objetiva aqui com vocês pra mostrar tudo. E não ficar um vídeo extremamente longo, né. Mas, ó, gosto muito dessa máscara, é de carvão de carvalho, gente. Muito bacana. É estilo peel-off, né, que a gente passa e depois vai arrancando. Ela dói um pouquinho até pra tirar. Tenho também as máscaras de algodão da Kiss New York. Essa tá como Kiss New York. Aqui, Kiss New York. E eu tenho algumas máscaras aqui, mas eles são... Essa marca é muito conhecida pelas máscaras, porque realmente eles investem bastante na questão do skincare, né. Dessa parte mesmo de você fazer o seu skincare dentro da sua casa, ali no seu sofazinho ou na sua cama, faz a máscara, fica bem tranquila. Essas duas, na verdade, elas são muito legais porque elas são a Bubble Mask, que é aquela máscara que começa a criar bolhas. Ah, é muito legal, gente. Até já mostrei pra vocês nos stories como fica na pele. Já me seguem no Instagram também, gente, falando em stories, né. Muitos produtinhos, quando eu vou testando pela primeira vez, a gente vai fazendo make juntas nos stories, então acompanhem. Me sigam no Instagram pra gente ficar ainda mais próximos. E essas máscaras são muito bacanas mesmo. Eu tenho aqui a de caravana e a de cúrcuma. Dá uma olhadinha. Normalmente a marca, essas marcas do grupo, vendem em farmácia, em drogarias, perfumarias, né. Na 25 de março, então vocês encontram com facilidade. E o preço é muito bacana também. E eu tenho essa máscara aqui, a Magic Gel. Gente, Larosso, mordeu aqui, ó. Ah, meu Deus, é muito bom. Ai, mas ainda bem que eu não perdi, né, minha máscara. E essa é a máscara em gel. Ela realmente tem um tecido que é em gel. E é muito bacana também pra vários resultados na sua pele. Essa aqui mesmo é a de carvão. E normalmente ela serve pra minimizar poros, né, pra controlar a oleosidade. Eu gosto bastante, porque eu tenho a pele mista, então a zona T aqui é muito bacana. Passar esse tipo de produto pra controlar a oleosidade. Agora, com relação... Eu tinha um primer da Ruby Kisses, que era verdinho até, com cor, né. Uns dias desses até que o Larusso pegou e mordeu. Tava com a cestinha, com esses produtos, pronto pra fazer o vídeo. E ele mordeu aquele primer, eu tive que jogar fora, mas já tava acabando. Mas é muito bom, são os primers coloridos deles. É muito gostoso na pele, realmente fecham os poros. É muito bacana. Com relação à base BB Cream, eu tenho esse BB Cream aqui, da RK By Kiss. Gente, esse aqui é o super fixo. 5 em 1. Toque seco, uniformiza a pele, suaviza imperfeições, disfarça os poros, protege dos raios UV. Gente, realmente é tudo isso. Eu adoro esse BB Cream. Já falei com vocês muito sobre ele. Faz até um tempinho que eu não passo. Mas ele é muito bom. Essa aqui é a cor clara. Ele fica super levinho na pele. Uniformiza o tom da pele. Tem uma cobertura leve, gostosa. Que é ainda mais no calor. É muito bacana pra usar. E tem essa proteção UV. É muito bacana. FPS 15. Vale super a pena. Eu sempre falo com vocês sobre ele. Ele realmente tem um toquezinho seco. É bem legal, gente, esse produto. Acho que vale a pena vocês testarem pra conhecer. Tenho a base super matte. Base líquida. Efeito matte. Com alta cobertura. Eu acredito que ela tem uma cobertura de média alta. É uma base que fica muito bonita na pele também. Essa cor a minha é a nude. E essa base aqui é bem bacana. Tem o pumpzinho, ó. Que dá pra você já... Tu, tu, que aplicar, né? E ela fica assim de cabecinha pra baixo. De bisnaga. Que facilita a nossa vida. E, gente, ela fica linda na pele. Tem uma cobertura muito bonita. Já tem resenha no feed, lá no Instagram pra vocês. Acredito todos esses produtos aqui. Ou a maioria deles. Porque são produtos que eu gosto muito. Eu gosto dessas marcas, desse grupo aqui. Da RK By Kiss. Porque é muito show mesmo. Eu gosto dos preços. Sensacional essa base. Continuando pele. Eu tenho aqui dois corretivos. Esse super fixo. Que é dessa base aqui, né? Ele tem um pincelzinho aqui embaixo. Esse aqui eu confesso que eu tô testando. Mas já gostei bastante. Fica sequinho na pele também. Aqui tá como alta fixação e alta cobertura. Eu acredito que tem uma cobertura de leve a média, gente. Mas fica bonito na pele. Deixa um vício bonito na pele. Só que essa cor aqui, quando eu comprei, tava na promoção. Ela fica um pouquinho escura pra mim. Às vezes eu uso até como base. Tô gostando bastante. Gostei do aplicador dele. Muito bacana também. Agora esse aqui é um queridinho. Super mate. Coletivo líquido. Lembram aqueles corretivos da Maybelline. Que tem esponjinha em cima pra você aplicar? Esse aqui também tem. Eu fiz recentemente a resenha dele lá no Insta. E as meninas amaram. Você gira aqui, ó. Sai o produto aqui na esponjinha. Olha só. Até saiu um pouco. E é muito fácil de aplicar. Realmente é ideal pra automaquiagem, né? Você já aplica na sua pele. E ele dá uma iluminada muito boa. Essa cor que eu tenho aqui é a Beige Claro. Muito bacana esse produto também. Super prático de aplicar. Você vai gostar bastante. Ele tem uma cobertura leve. Eu acredito que ele fique também sequinho na pele. Tá como super mate. Mas não fique ressecado na pele. Ele fica seco na medida certa. Gente, gosto muito desse produto. Mas lembrando, ele tem uma cobertura leve. O dia a dia é o ideal. Aí eu tenho aqui umas paletinhas que eu adoro. Inclusive eu tenho até duas. Tenho essas duas aqui. Uma é a Light Medium e a outra é a Medium Dark. Sensacionais. Pó fininho. Tem uma alta cobertura. Os pós realmente cobre super bem. Eles são bem gostosos na pele. Fáceis de esfumar. Eu sempre falo dessas paletinhas. Olha como tá aqui. Já usei pra trabalhar essas paletas. Elas são muito boas pra trabalhar também. Pra sua auto-make então. Pra você maquiar a família inteira. Porque aqui você tem vários tons de pós. Muito bacana. E legal é que tem várias versões. Então tem desde a mais escura até a mais clara. Fica a critério mesmo do seu tom de pele. Use até como blush. Alguns tons mais quentes. Eu amo essas paletinhas. Elas são compactas. Olha só a minha mão. Elas não são tão grandes. Então já trabalhei muito com elas. Pra levar na maleta. É muito show. Continuando. Pó. Eu comprei também numa promoção. E tinha só essa cor. Aí eu uso como contorno. Que é o super fixo. Mesmo da BB Cream. Aqui a mesma linha. Gente. Um pó também bem fininho. E é muito pigmentado. Eu adoro. Adoro mesmo esse produto. Vem com espelhinho. Muito show. Muito fácil de esfumar. Acredito que pra você usar como pó compacto mesmo. Pra esfumar a pele. Pra fazer um baking. Porque ele é bem fininho. Tenho também o Retoque Nunca Mais. Que é uma outra linha. Da ECA By Kiss. É o pó solto. Esse aqui é o transparente. O translúcido. Tem o amarelinho dele também. Eu não sei agora se tem com cor. Mas eu já vi esse branquinho. E o amarelo. E ele é muito fino. Muito fino mesmo. Gente. É sensacional. Bem fininho. Não estoura no flash. Esfuma super bem. Também tem uma cobertura muito boa. Eu gosto de usar bastante esse pó. Eu quero testar o amarelo. Pra ver como que é também. Pra eu poder indicar pra vocês. Mas esse branquinho aqui é show. Adoro ele. Eu tenho esse iluminador. Que é uma outra versão. Eu já tinha esse All Over Glow. Há muito tempo atrás eu comprei. E eu não tinha gostado tanto da pigmentação dele. Achava muito fraco. Esse aqui é o Luxuos Glow. Gente. Olha que lindo que ele é. É uma rosa. Ele é bem pigmentado. Bem lindão. Vai ficar bem estouradinho. Ele é bem lindo. Tem várias cores dele. Aí eles reinventaram. Gente. Esse pó iluminador. Porque ele tá muito bonito. Ele fica muito lindo na pele também. O pó é fininho. Mas fica bem brilhoso. Brilhoso. Ainda pra pele, né. Eu tenho essa esponjinha aqui, ó. Da Ruby Kisses. Mas essa aqui, especial, eu não recomendo. Porque a minha é bem dura, gente. Hoje em dia no mercado nós temos tantas bacanas, né. Então eu não recomendo não. Comprei. Tá um tempo aqui, né. Só mesmo pra comparação. Eu deixo. Mas realmente não dá pra usar. Ela é bem durinha. Agora vamos para olhos. Eu tenho bastante coisinha aqui legal também. Vou começar com sobrancelha, né. Essencial na maquiagem. E eu tenho o Go Brown aqui da Elka Bacchis. Tem até espelhinho, gente. Aqui eu tenho serinha e tenho dois tons de marrom. Tem outras versões. Eu tive já uma versão fria dela. Essa aqui é mais quente. Mas é muito show esse produto. Muito show mesmo. Super pigmentado. Acho que na sobrancelha esfuma super bem. Essa serinha também é muito legal pra deixar os pelinhos bem certinhos. Nossa, eu gosto muito, gente. Porque já entrega logo o produto. Dá pra fazer misturinha. Dá pra você comprar outras versões pra trabalhar, né. Pra você usar nas suas clientes. Que é o que eu faço com ele. Adoro pra sobrancelha. Continuando olhos. Eu tenho essa lapiseira retrátil. A Perfect Precision Eyeliner. Que é muito bacana. É aquelas lapiseiras mesmo retráteis, né. Que tem a pontinha e tal. Gosto das que que é marrom. E aqui eu tenho uma esponjinha embaixo. Pra você esfumar. Caso você passe na linha d'água. Ou aqui, ó. Bem na raiz dos cílios superiores. Dá pra você dar uma esfumadinha. Eu acho uma graça, gente. É muito legal. Super prático. É pigmentada e esfuma bem. Dura muito na pele. Gosto bastante. Tenho aqui pra olhos também. Essa máscara que eu gosto muito dela. Volume & Curl. Essa aqui é a Prova d'água. Eles têm várias versões de máscara de cílios. Eu gostei muito dela. Gostei muito do efeito que ela deixa nos cílios. Gente, é a Prova d'água, né. Tem as versões que não são a Prova d'água. Então você vai encontrar tudo. Ó como tem uma curvatura aqui, tá vendo? Muito show também. Gosto bastante. Realmente ela dá uma curvada boa nos cílios. E um volume bem legal. Só essa aí, a Kabaikis, que eu testei, né. Do grupo. Mas vão me contando aí embaixo se vocês já testaram alguns desses produtos. Se não. Se tem vontade de experimentar. Se não. Me contem tudo, gente. Eu tenho essa paleta aqui. A Pink Darling. Olha só. Paletão, né. E eu tenho já há um tempo bom. Um bom tempo. Essa paleta, gente. Tem espelho aqui, ó. E tem cores lindíssimas. Gosto dela. Não acho que tenha uma pigmentação assim, nossa, super pigmentação, não. Ela tem uma pigmentação ok. Tem cores lindas. Dura bastante na pálpebra. Eles lançaram novas paletinhas, né, de sombra. Só que eu ainda não testei. Pode ser que realmente tenham mudado um pouco a formulação. E estejam mais pigmentadas, tá. Tem outras versões dessa paleta. Eu acho as cores lindas. São fáceis de esfumar também. Olhos. Eu ainda tenho bastante coisa aqui que eu preciso mostrar. Gente, tem os cílios da Rienve, né. Lash Couture. Nossa. São incríveis. Eu tenho algumas caixas de cílios. Adoro esses cílios deles. Esse aqui, principalmente, pra trabalhar é muito bom. Que é o All Natural. Esse aqui fica bem natural, bem bonito. Fica natural, só que dá um volume bonito. E alonga os cílios. Eu gosto bastante desse aqui. As clientes gostam muito também. E tem outros aqui. Eu gosto muito desse All Natural. Tem um aqui que eu comprei só pra make, assim, sabe. Uh! Make super make. Que é esse aqui, ó. Como é pra eu usar mesmo nas maquiagens. Eles não são naturais. Fica mesmo só um cilhão gigante, né. Principalmente olho preto, smokey eyes. Agora esse aqui é sensacional. Tá até com preço aqui, ó. Tá até o precinho dele aqui. R$34,95. Mas olha só, gente. Ele é aquele bem bagunçadinho, sabe. Fica lindo. Lash Couture. Muito lindo. E eles são leves nos olhos. Fica super bonito. Esse Diva 03, gente. Comprei numa promoção. Ele dá mais alongamento. É muito bonito também. Bem naturalzinho. Os cílios da Kiss New York são bem famosos, né. Muita gente ama usar. Eu sou apaixonada. Eu tenho algumas colas aqui. Já usei muito essa colinha da Yenvy. 24 horas de fixação e tal. A prova d'água. Eu já usei muito essa pequenininha. E ela tem um aplicadorzinho, ó. Há muito tempo que eu não uso. Eu já usei bastante essa aqui. Tenho também essas que são de bisnaga. Eu não sou muito fã. Eu prefiro que tenha um pincelzinho, né. Um aplicador. Porque eu faço a maior bagunça. E eu tenho essa branquinha. Que fica transparente. E a pretinha. Que é show. Também gosto muito. Só o fato mesmo de não ter pincelzinho aí. Eu não compro tanto. E tenho essa aqui. Que é maravilhosa. Stripped Lash Adesive. Essa aqui é a melhor. Tem aplicadorzinho, ó. Aquele aplicadorzinho. Para os seus cílios. Mas ela é muito boa. E ela vem assim, ó. Porque eu já tenho outra aqui. Ó. Ela vem nessa caixinha aqui. Sensacional essa cola. Tem uma fixação assim. Muito precisa. Realmente gruda. Os cílios não saem. É muito, muito bacana. Essa aqui a gente tem que esperar. Aqueles 10 segundinhos, sabe? Finalizei olhos. Agora vamos para lábios. Que eu quero mostrar para vocês. Os meus batons. E também das minhas considerações. Já conversei com vocês. Muito sobre essa linha Forever Matte. Olha quantos eu tenho. Deixa eu mostrar quantos eu tenho, gente. Olha só isso. Da mesma linha. Não precisava comprar. Ainda mais que eu peguei em promoção. Precisava ter. Gente, eu tenho todas... Derrubando tudo. Tenho todas essas cores. Porque esse batom, ele fixa muito. Tem um preço muito bom. Eu acho que ele custa uns 12, 15 reais nessa média. E tem cores lindas. Fixação é maravilhosa. Olha o aplicador dele. Como é show. Nossa, esse vermelho aqui é lindo. O aplicador dele. Parece um sapatinho, sabe? E fixa assim nos lábios. Que é uma beleza. Ó. Cheirinho suave. Bem gostosinho. É muito bom esse batom, gente. É super fácil de aplicar. Dura muito. Ó lá. Vocês já estão tendo aí, ó. Várias dicas de produtos aqui. Então, ó. Dá like no vídeo. Se inscreva no canal. E ativa as notificações. Pra vocês não perderem. Porque sempre que eu puder, vou trazer essas dicas pra vocês. E esse quadro, minha coleção dá. De uma determinada marca. Eu acabo mostrando muitos produtos dessa marca. E, né. Se você já gosta da marca. Então, você queira ver o que eu tô achando. Qual a minha experiência. É muito legal dividir isso com vocês. Tenho também essa lapiseira aqui. Retrátil. Perfect Precision. Esse aqui pros lábios. Olha só. Muito boa também. Desliza com facilidade. Muito bacana. Bem fofinha. Bem pigmentada. E aqui embaixo. A outra não tinha um pincelzinho. Pra você esfumar. Esse aqui tem como se fosse um pincelzinho. Pra servir como blush, gente. Olha só que graça. Você tá lá, assim, na correria. Pega. Passa como blushzinho. Ou também esfuma aqui na linha d'água. Muito bacana também. E os... Nossa. Esses batons em bala aqui. São sensacionais. Eu também amo. Amo a fixação deles. Eles são cremosos. Mas são lindos. 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 Tenho esse nude. É bem bonito. Aqui na tampinha dá pra você ver. Só que não tem, gente. O nome deles aqui embaixo. Não tem. Só tem como C20. Esse aqui. O nude. E esse rosa. Metálico. Tá como C33. Mas são lindos. Lindos. Fixam super bem. Muito, muito show. Que lindo. Eles são super pigmentados. Super. Duram muito nos lábios. Olha só. Tem cores lindas. São super baratinhos também. Hidratam muito os lábios. Olha esse rosa. Que maravilhoso. Eu adoro esses batons em bala. Muito, muito show. Ah, e essa tampinha dele, ó. Aqui tem mais batom. Seu batom acabar, tem mais um pouquinho aqui. Outra serve como referência também. Você pode guardar, né? Pra comprar a mesma cor depois. Ah, e tem pra unhas também. A Kiss. Inclusive, eu tenho aqui, ó. Essa colinha pra unhas. Que é sensacional. É muito boa. Aplicadorzinho, ó. Como se fosse um esmalte. Ela gruda a unha postiça. Que fica uma beleza. Eu tenho unha postiça também. Essa aqui é outra gel brilho. Só que essa aqui é fosquinha, ó. É muito boa. Essa aqui é autocolante. Eles têm várias, várias. Inclusive, com a Brunata, vários. Eles têm também, né? Amo mesmo. Porque indico mesmo pra vocês. Porque eu uso. Aprovo. Gosto. E sou fascinada, realmente, nesses produtinhos da Kiss. Quero comprar vários. Outros. Tem muita coisa nova aí. Que eles estão lançando. Tem primer novo. Tem muita coisa legal. Gostaram de ver a minha coleção da Kiss New York, Ruby Kisses e Angel. RK by Kiss. Gostaram de ver, gente? Gostaram das dicas dos produtos aqui que eu tenho deles? Da minha experiência, né? Pra passar pra vocês. Que é legal na hora da comprinha, né? Às vezes você tá em dúvida se pega dessa marca ou daquela outra marca. Aí virou a minha experiência. Quem sabe na sua pele também fique bacana. Porque vai depender de pele pra pele. Eu tô em pele mista. E muita coisa que é muito bacana na minha pele. Eu gosto muito. Muito obrigada por terem ficado até o final do vídeo. Não esqueça do like e de se inscrever no canal. Ativando o sininho do lado. Um super beijo em cada uma de vocês. E até os próximos vídeos. Beijão. Tchau, tchau.